Tem uma proler aqui no seletor Vamos lá Ou melhor, deixa eu pegar ela Eu poderia usar isso Tem dois lá pelo jeito Atenção, o primeiro sangue Primeiro sangue, eu deveria ter visto você vir Vamos pro outro lado aqui, Madinha Atenção, há um novo líder de kill Atenção 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 Ok, pega os car Estão aqui Hostel aqui Vou subir pela porta aqui Um minuto, o reino está bem perto Eles estão dentro Quer ir para lá? Só que o problema é que a gente vai para lá e os caras vão morrer 30 segundos permanecer, o reino está perto Vamos para lá, vamos para lá, vamos jogar a safe até a última 10 segundos, se prepara, é hora de zipline Eu vou na sua casa Eu vou do outro lado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá O reino está movendo, amigos Extended light mag aqui, level 2 I need it I need it Shotgun bolt here, level 3 E aí Onde o outro Tis 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 Alguém de vocês pegou o D-Line? Eu, eu, eu Precisa de munição pesada? Não, eu tô legal Eu preciso Aqui tem um Vou pegar ali? Boa Eu tô pegou Eu eu vou pegar Eu tô pegou Eu preciso Tem pra caramba aqui Foi só pedir Tem uma mag de energia extensiva aqui, nível 1 Amo lento aqui Não Obrigado Enfim 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 Podemos ir daqui Essa linha de boa Vamos Me roubei Atrás do pilar Atrás do pilar Atrás do pilar Atrás do pilar Restaurante Respeito Isso, estamos conectando novamente Obrigado Respeito sobre as minhas feridas Cuida em cima Aqui, 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 cruzado Tô ouvindo os passos, cuida aí manjinha Fata mecavará Tem uma galhoda Tiró Tiveu Tem uma galinha Puta mecavar monte Você já foi Tiveu Airstrike Eu vou dar minhas guardas para reencarre-me Eu estou encerrando-me Mano, adoro a mochila dourada Estão pegando minha voz E aí, vão descer atrás deles? Tomei, tomei o sniper Estou em problemas S dodando minha defesa Solta o disco Lugo nós estamos já dentro da caixa Precisa a força Um momento para encerrar Vem em posicion Usei o brilho Encontra o baguio Precisa, no baguio Precisa de saúde Eu amo a clube Eu estou levando o fogo, amigos. Arctstar, fora. Frag, fora. Granada de termite, fora. Eu estou levando o fogo, amigos. Frag, fora. Oh, cara. Frag. 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 Um minuto. O ringe não está longe. Contate com hostels. Alguém está no caixa. Eles levam caixas. Está com o outro aqui. Eu vou subir, eu vou subir. Um minuto atos e envolver. Vamos lá. 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 Está lá em cima. Cuida que tem outro. Vamos lá. 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 Vamos lá.